Música Por que tão lindo, perfeito assim? Certeza que, meu Deus, que eu vou sentar samba em mim Bem de baixo da coberta, aqui tá quentinho Te faço uma massagem bem do jeito que cê gosta Vem me dar um beijinho, bem gostosinho Adoro quando você fica bravo, mas me beijo com sorriso É tão fofinho, cola em mim Coloco um salto, eu jogo o cabelo Te beijo louco, quando volto, fio batom vermelho Me alucina com o seu cheiro Eu beijo seu pescoço, mas a vontade te dá É de beijar teu corpo inteiro Mas primeiro, eu vou dar parabéns Esse boteiro que é exame, eu pude o tiro Foi certeiro, foi certeiro Sorri pra mim Não faz assim Vamos se estressar, o paraíso que eu acho Tô aqui pra te ouvir, eu não fico à vontade Olha esse solzão, olha esse fim de tarde Só fica comigo, amor, sou do pai Não se estressa, o paraíso que eu acho Tô aqui pra te ouvir, eu não fico à vontade Olha esse solzão, olha esse fim de tarde Só fica comigo, amor, sou do pai Eu sou só sua, te dou um calor É só verdade, eu já tô certo Tudo antes de você não era amor Meu amor Se precisar, pode falar Até gritar, não dá mensagem Eu já vou Eu já vou Se eu beijo, é de outro mundo Amor, de verdade Parece que quando me beijam Saio antecipando Eu sei lá, eu vou pra morte Siga à vontade Me beijo à noite, dia que eu esqueço Dos problemas, isso é minha sinceridade Sinceridade Hum, hum, hum Só vem pra mim Não faz assim Começo estressa, o paraíso que eu acho Tô aqui pra te ouvir, eu não fico à vontade Olha esse solzão, olha esse fim de tarde Só fica comigo, amor, sou do pai Começo estressa, o paraíso que eu acho Tô aqui pra te ouvir, eu não fico à vontade Olha esse solzão, olha esse fim de tarde Só fica comigo, amor, sou do pai Hum, hum Hum, hum